O Orochi começou a gastar o gordinho, eu tô só vendo, e eu rindo pra caralho, mas tava engraçado, uma mulher que era muito bom de rima. Eu tô só escutando ele gastando o gordinho. Aí, o que aconteceu? Eu com o meu senso de defender o mundo, eu fui pra zoar o Orochi pra defender o gordinho. Tá ligado meu parceiro, você se arrebentou, tamanho desse nariz mal que o Cristo arrebentou, e no ritmo de funk, tá ligado? Tá ligado meu parceiro, que você se arrebentou, tá ligado? Quando o bagulho começou, pá, os parceiros já encostou, e já começou todo mundo a rir, pá. Só que o Orochi é muito engraçado, e ele já rimava há muito tempo. Aí, eu comecei a gastar ele, gastar ele, ele me gastar, aí os filha da puta do evento, da resenha do bagulho, em vez deles, cada um ficar curtindo o seu rolê, colou todo mundo onde nós tava, e fez tipo uma rodinha de, uma batalha de rima, sabe? A resenha virou nós, um quanto o outro. Só que, eu vou ser sincero, eu ganhei aquela batalha, mas eu não ganhei aquela batalha. Teve a votação depois, eu ganhei todo o meu bonde tava pesadão. Porra, os pitipo de assar. Então, tipo assim, ele me ganhou na gastação, me ganhou na rima com certeza, porque ele sabia o que eu tava fazendo. Mas a torcida era tua. Mas eu tava com o meu bonde. E aí E aí E aí